Alô amigos e amigas, são paulinos e são paulinas, não são paulinos e não são paulinos, que seguem o véio aqui nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube. Secadores, secadoras, mil graus da vida, Cabedor, Davi, Santástico, Porco Sem Alma, torcida urubuzada, esses mil graus da vida, não funciona mais com o São Paulo Futebol Clube, a sua secagem. E as torcidas uniformizadas do terceiro sexo, que são centenas de milhares do Brasil, tem muita gente que pertence e não sabe, mas um dia vai ficar sabendo e vai sair daí. Tá bom? Tá aqui o véio pra comentar esse jogo fantástico que foi hoje do São Paulo. Foi só um jogo de um tempo, porque outro tempo foi um jogo de pola 4, quando não teve graça nenhuma, podia dormir, que ninguém nada, porque só teve vontade. Mas infelizmente a aguaceira não deixou ter um futebol a nível normal que teve, como foi no segundo tempo, tá bom? Mas antes, o véio tem que fazer um agradecimento, agradecer a Deus por tudo que tem realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês. Porque terça-feira, dia 9 de março, esse véio aqui completa 59 anos de idade. É uma luta banada, perto da pandemia, só quem é véio sabe a alegria de estar completando essa idade e dificuldade, tanta dificuldade na vida, tá aqui o véio. Mas deixa isso pra lá, que terça-feira tá aí. Eu tenho que me apresentar. Você não me conhece, eu vou me apresentar. O meu nome é Silvio Bertini Júnior. Eu sou da cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Cidade maravilhosa, linda, estupenda. Onde é que o esporte é elevado a sério, o esporte é foda. Tá bom? Sou preciso nas redes sociais, como o véio fanático do Tricolor. Alguns falam que não me conhecem, então eu vou me apresentar. E me apresentei, tá aqui. Se inscreve no meu canal, toque o sininho, dê um likezinho e ajude se tiver a chegar a 100 mil inscritos. Tá bom? Muito obrigado por tudo, rapaz. Já temos que comentar esse jogo, porque teve dois tempos. Um tempo, essa chuva não deixou. Outro tempo, a chuva deixou e o futebol fluiu. Esse crespo, que tem um tipo de cabelo, que é uma marca de xampu, tava mudando o São Paulo, graças a Deus. Daniel Alves não tá mais com a pulseirinha, tá no braço, tá quietinho, não tá falando mais nada. Até os jogadores que eram águas de salsicha, e continuam sendo águas de salsicha, porque você não pode, o jogador não vai mudar da água pro vinho, do vinho pra água, rapidinho assim. Tão jogando uma bola. Então quer dizer o quê? Que como lá atrás, quando perderam o título do campeonato brasileiro, tava de corpo mole, porque agora tão fazendo um outro tipo de futebol, né? Pois enfim, já é passado, vamos pensar no presente e no futuro do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Mas também o velho tem que falar aqui, eu sou patrocinado pelo 1XBet, um canal de aposta estupendo, que renovou o governo por alguns dias, por alguns vídeos, e eu tenho que falar aqui. Meu filho vai colocar aqui embaixo, o linkzinho. Então, agora tem uma promoção. Você vai lá, você clica, entra no site, faz o seu depósito da aposta, tira um print, que eu não sabia o que era isso agora, eu sei o que é um print, tira um print e manda nas minhas redes sociais, que eu vou guardar o seu nome, e nas outras semanas eu vou sortear uma camisa do Tricolor, pro carabão aí, que tá ajudando-se velho na promoção, tá ajudando-se velho na propaganda, tá bom? Vamos velho, voltando ao jogo, voltando a tudo. São Paulo passou por momentos terríveis nesse começo de ano. Vergonhas atrás de vergonhas, esculacho atrás de esculacho, jogadores mercenários, jogadores filambentos, jogadores mequetrefe, jogadores lazarento e morfético. Com a entrada do Cicrespo, desse técnico argentino, ou pela língua, ou pela personalidade dele, ou por alguma coisa que tá melhorando o São Paulo Futebol Clube, que tá melhorando demais, o São Paulo voltou a aplicar, e tá jogando um futebol redondinho, tem muito que evoluir, tá um Pokémon ainda, mas vai evoluir pra cacete, esse futebol do São Paulo, e hoje contra o Santos Futebol Clube, no primeiro tempo não, mas no segundo tempo mostrou, e tá provado, que esse Rojas, João Rojas, ele é o melhor jogador, que muitos de cada tem no elenco, e que o técnico anterior, não dava um apoio, não dava uma oportunidade, esse moleque é bom de bola, certo? Teve os jogos que ele entrou, ele pipocou, mas hoje ele entrou, ele é bom de bola. Mas estamos com os jogadores, que até o Tirícia, do Pablo, marcou um golaço, bola pingando, ele bateu bonito, e pique na caixa, até o ambidesto, que chuta mal de esquerda e de direita, mas com um golaço, na gaveta também, o Tietê. Então, o São Paulo mudou o ambiente, mudou tudo, o que está mudando, pra melhor, o São Paulo Futebol Clube, tem tendência que esse ano, capaz, então vamos secar, o São Paulo, porque eu falei no começo, então, capaz, o São Paulo, dá-nos a alegria, que tantos São Paulinos, precisam, nesse momento. Tomara Deus. O Volpes, jogou bem hoje, Igor Vinícius, bom lateral agora, hoje ele jogou bem no lateral, ele estava mal nos óculos do tiro, ele jogou bem, deu um lance pro Pablo, marcar o gol, ele foi na linha de fundo, ele melhorou esse moleque, deve ter tomado uma injeção de porcelina, na veia mostérica, porque esse moleque, hoje, jogou bem, tá? A boleta, se machucou, saiu fora, quando ele saiu fora, o São Paulo mudou, o esquema tático, mudou o campo também, esse o São Paulo foi muito, muito melhor que o Santos, muito melhor que o Santos, tá? Os dois zagueiros não se comprometeram, nem o Bruno, nem o Léo Cachumba, porque eu tinha chamado ele outro apelido, agora o Léo Cachumba, porque quando ele desce pra zaga, é meio perigoso, mas ele não comprometeu hoje. Errou um gol, Léo, errou um gol que a minha sogra, com o mal de alzheimer, fazia, foi chutar de esquerda, bateu na direita, o que que é isso, rapaz? Embada o gol, é zagueiro mesmo, e zagueiro ruim de bola, mas não comprometeu hoje, comprometeu nesse lance, tá? O Reinaldo Mundo de Velancia, foi o feijão com arroz, foi lá, e o Gabriel Sara, o Igor Gomes nem jogou, porque tá com problemas ainda, problemas mentais, sexuais ainda. Igor, depois que fez o pré-natal, e tá fazendo os exames direitinho, esse moleque começou a jogar um futebolzinho, uma lemagem, e hoje marcou um golaço também, né? Parabéns, marcou de cabeça, mas antecipou, mostrou capacidade, parabéns, hein? Qual que um pré-natal bem feito faz, pra esse moleque jogar bola, tá bom? Daniel Alves, com o argentino, você calou a biquinha, né? Não fala mais nada, não apita, não fica na linha, tá na boa, né? Então tá vendo? Já se colocou na sua, tá bom? Pablo, incrível que pareça, Paulo, alguma coisa, desencavalou, sua vida, que nos dois últimos jogos, tá jogando bem, e hoje marcou um golaço, e esse velho tem que reconhecer, eu não acredito, que você possa melhorar tanto, sim, do dia pra noite, mas hoje, você marcou um golaço, Luciano, lutador, bravo, marcou um gol, capaz de dar um gol contra, não tem problema, Tietê, ele entrou no segundo tempo, no fimzinho do jogo, o cara que é ruim, deu me desce, marcou um golaço, parabéns, seu Tietê, também não gosto do senhor, mas, hoje tem que tirar a bola, que o senhor marcou um golaço, tomara que eu continue jogando bem, pra que o São Paulo possa vender, você e o Pablo não se arrepender, porque eu sei o que vocês fizeram, tá bom, mas enfim, o São Paulo jogou bem, eu quero terminar aqui, mandando um abraço, pra alguns canais, que eles são meus amigos, canais esportivos, o Pai Taon, esse canal é bom, então, todo mundo que acompanha, velho, chegou até aqui vendo o vídeo, vai lá no canal, no YouTube, o Pai Taon, gente boa pra cacete, né, o do Var Pra Lá, do Samir, esse turco, gente boa, ele fez uma participação lá, Var Pra Lá, do Falcão, do YouTube, gente boa também, pra cacete, a Casa Tricolor, do José Eduardo, gente boa também, o Urlano Tricolor, esse cara também é meu amigo, bacana também, o Natan Reditz, molequinho, fez um canalzinho bacana, bacana também, e o canal Tricolor, de pai pra filho, gente boa também, quem puder, tá no meu canal, acompanha esse canal, me ajude, eles também, que eles precisam também, que é muito inscrito, tá bom, manda um abraço, pro Pedro Godói, de Sertãozinho, pro Marcos de São Vicente, esse cara dá umas dicas boas pra mim, um abraço Marcão, um dia que cavar pra ninguém, vai em São Vicente, se argar a bunda, né, um abraço a todos, que tenham um bom domingo, um bom final de semana, Deus abençoe todos, não esqueça, que terça-feira, dia 9 de março, aniversário desse véio aqui, eu ia falar sobre uma outra coisa, que aconteceu comigo, sobre um outro canal, que me criticou, que me humilhava, que me fizeram as coisas, mas, meu filho Bruno falou, pra deixar passar, a gente vai deixar passar, tá bom, fazer o que deixa na mão de Deus, Deus sabe o que faz, tá bom, vou me dar por causa da minha promissão, um abraço a todos, Deus abençoe a todos, e vamos que vamos, e o Santos, se não melhorar, vai passar vergonha, hein, vamos lá, amém, vamos pra passar,